O pneu é um dos principais itens de consumo na rodagem, perdendo apenas para o combustível. Então, você tem que tratar do pneu do seu caminhão com muita atenção e carinho, do mesmo jeito que você cuida bem da sua saúde para se prevenir de doenças. O pneu também merece atenção e muito cuidado. Os principais cuidados que você deve ter com os pneus são a manutenção das pressões de enchimento, o alinhamento e o balanceamento. Isso são itens fundamentais. A pressão dos pneus tem que ser verificada toda semana para ver se estão na medida recomendada. Inclusive, garantindo o uso de tampinhas para proteger as válvulas. O alinhamento e o balanceamento de rodas em pneus também devem ser verificados pelo menos a cada 45 mil quilômetros. Porque tanto a pressão como o alinhamento e balanceamento fora do ilhão fazem com que o pneu gaste mais rápido e de forma irregular. Sabe quando o pneu vai ficando meio torto? É por aí. E ainda podem trazer desconforto na direção, fazendo a viagem ficar cada vez mais cansativa. Por isso, a Prodoeste investe em equipamentos tecnologicamente atualizados em treinamentos de seus funcionários. Isso para garantir bons serviços e, principalmente, bons resultados. São nove unidades em Minas Gerais. Pensou em pneus e serviços? Ó, passe na Prodoeste.